Vem me acender a chama, vem pra ser nós dois na cama Misturando num só corpo, o que damos um pro outro Magníficos! Amor louco desvairado, como dois alucinados Explodindo num desejo, delirando em mil beijos amar Assim é bom demais Meu querulim, você me satisfaz Vem me acender a chama, vem pra ser nós dois na cama Misturando num só corpo, o que damos um pro outro Vem me acender a chama, vem pra ser nós dois na cama Misturando num só corpo, o que damos um pro outro Amar assim é bom demais Eu quero vir, você me satisfaz Amor louco desvairado, como dois alucinados Explodindo num desejo, delirando em mil beijos amar Assim é bom demais Meu querulim, você me satisfaz Vem me acender a chama, vem pra ser nós dois na cama Misturando num só corpo, o que damos um pro outro Vem me acender a chama, vem pra ser nós dois na cama Misturando num só corpo, o que damos um pro outro Mentirado num só corpo, o que damos um pro outro 오roz